Oferecimento Quimicola, fundada em 2005, fabricando adesivos para calçados, linha moveleira, automobilística e adesivo à base de água. O que a Quimicola une, o tempo não separa. Quimicola, localizada na SC 410, em São João Batista. Na final, a equipe do Atlético de Bastência fez por 4 a 0 a equipe do Juventude. Vitor, um jogo que não era esperado, um placar elástico, vocês perdendo com o Atlético nesse primeiro confronto. Com certeza, a gente sabia qual a qualidade do time do Atlético, né, e felizmente foi um placar elástico, né. Mas vamos trabalhar durante a semana, vamos conversar com o Zequim, ver o que ele planeja para o próximo jogo, para a gente tentar reverter esse quadro aí. O que ele pediu no segundo tempo? Feio diferente a equipe, jogou melhor no segundo tempo da equipe do Juventude? É, nossa equipe infelizmente vem criando as oportunidades, mas infelizmente não vem concluindo, né. Isso vem atrapalhando o nosso time, que acaba saindo para o jogo e acaba levando os gols lá, que não podem sair, que não vem fechando, né. Mas vamos trabalhar, vamos acertar aí para a gente reverter esse quadro aí. É difícil, é complicado, a gente sabe, mas não é impossível, né. E ainda por parte da equipe do Juventude, eu converso com o Micael. Micael, um jogo em que campo pesado e vocês perdem o primeiro confronto por 4 a 0. Sim, o jogo foi pegado, foi pesado, a gente foi perdendo 4 a 0, o jogo estava bem dizendo na nossa mão, só nós estava no posto de bola e na escolha do ataque eles tiveram a chance e matavam. A gente chegava, chegava, chegava e não fazia o gol, né. O que faltou na tua visão para que você saísse daqui com um resultado diferente de 4 a 0? Eu acho que faltou acertar o último passo lá para sair o gol e jogar bem, nós jogamos, apesar do resultado. Mas agora tem outro confronto, não está tudo perdido ainda, não temos mais de 90 minutos para tentar refletir para cá. E por parte da equipe do Atlético, nós conversamos com o Hayek. Hayek, um jogo em que você teve a felicidade de contribuir, uma vitória de 4 a 0, tranquilo, no primeiro confronto. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus e o Sr. Rafael, que me deu a oportunidade de estar jogando. Nossa equipe hoje mostrou o elenco que tem, o que a gente podia fazer, a gente fez hoje, e isso mostra a capacidade de cada um dentro do grupo de cada vez melhorar isso. Como é que foi jogar com o campo pesado, chuva na noite passada? Para mim foi complicado porque eu já tinha havido jogar em line navegantes de manhã e o campo também é pesado. Então hoje para nós foi uma superação, porque 4 a 0, 3 a 0 mais em cima deles, querendo mais, isso mostra que a nossa equipe tem bastante qualidade. Tranquilidade para o seu confronto, confronto final? Não, porque vencemos só a primeira partida, tem mais de 90 minutos ainda, então não podemos deixar cair, vamos para cima e ganhar o jogo. E nós conversamos também com o técnico do Atlético, Rafael, nós temos aí encontrado e temos ouvido elogios a respeito da equipe, que tem feito um excelente trabalho invicto e vencendo o primeiro jogo da final para o 4 a 0. Era um resultado esperado pela tua equipe e por você? Boa noite, Lerth, meu nome de Giovanni, boa noite ao pessoal do Bola do Vá. Se eu disser para ti que não era esperado, eu estaria mentindo. Eu estava até comentando que eu trabalhei a semana toda pensando no Juventude, analisei o Juventude, entrei hoje no vestiário falando o que era o jogo nosso hoje. Eu tinha certeza absoluta que hoje eu iria fazer, eu não, nós, a equipe do Atlético, iria fazer um excelente jogo. A vontade nossa estava altíssima, a disposição nossa estava lá em cima e foi o que eu comentei dentro do vestiário antes de começar o jogo. Eu disse que hoje não tem para a semana que vem, tem que ser hoje. E eles pegaram que esse time ali é fora de sério. Só quem está ali dentro sabe o grupo que eu tenho, a amizade que é feita ali dentro, eu não estou falando isso da boca para fora. E esse time hoje foi perfeito. Você tem dois pontos positivos, você tem um banco que corresponde e você tem um jogador que é diferencial no Campeonato Municipal e na tua equipe. Eduardo, era dúvida, te deu dor de cabeça para vir para esse jogo de hoje? Deu, deu bastante. Até antes do jogo, foi dois, três minutos antes de começar o jogo, ele veio lá no vestiário, no ginásio, então. E fez um teste, chutou um pouco a bola para dar uma corridinha e tal, e não sentiu. E para mim foi um alívio porque eu contava com ele, então durante a semana o meu time era com ele. E se ele não viesse para o jogo hoje me quebraria um pouco a cabeça. Mas ele veio, ele é um excelente jogador, é que nem ele fala dentro do vestiário, ele joga assim e é diferenciado porque a equipe ajuda ele e corresponde com ele. aparece, não deixa ele sozinho na hora que ele precisa, porque ele sempre fala dentro do vestiário. Eu acho que é isso que fortalece mais o nosso time, que faz dele esse jogador extraordinário e perfeito que é hoje.